Música Veio no restaurante negro, mexicano Eu vim aqui, já comi tudo que tinha pra comer Hoje eu esqueci de fazer uns videozinhos pra mostrar pra vocês Enquanto mostro pra vocês a minha tristeza assim do fim Aqui tem um churrinho, eles falam que vem com milk e caramelo Mas tipo é caramelo, não tem nada de milk e caramelo Eu achei que era dois de leite né Mas pra quem tá muito tempo sem comer dois de leite Isso aqui foi um sucesso Não vou reclamar demais assim né Poderia tá comendo sem nada, poderia tá comendo com chocolate que nem foi na Itália Hoje vai acabar o dia Eu acho que eu vou pra casa porque eu tô com muito jet lag Eu saí de Milão, era uma da tarde Cheguei aqui, era sete e meia da manhã Só que teoricamente, o meu horário de Milão era pra ser duas da manhã Então as duas da manhã que era sete Então eu tô meio que, minha cabeça não sabe se tá de dia, tá de noite, se não tá Então, mostrando pra vocês o que eu vou fazer aqui depois do restaurante Música Esse prédio aqui talvez eu mostre em outro vídeo quando a gente passar ali na frente Ele tem um, ele parece uma maquete de topografia Ele é super, super, super dinâmico Tem essas paradinhas, é muito legal com espaço na frente dele Ele tem um barzinho que tá rolando topado hoje, ó Aí a gente veio aqui no lago A gente pode tomar qualquer coisa alcoólica até as 10h30 na rua Agora são umas nove, eu acho E comprar também até as... 10h30 10h30, comprar e beber na rua Ou seja, não é um país pra galera ficar bebendo na rua É pra você gastar caro em bar ou nem sair Porque em Sigapur o povo não sai, não sai Tem 300 mil pessoas na rua e as pessoas não saem, né Então a gente tá terminando aqui Vendo essa orlinha bonitinha Com uma escultura linda do Bodega Do Botero Do Botero É um passarinho super musculoso Mas ele fica com uma carinha de fofinho assim, não fica? Eu estou ficando na casa do Gabriel Que tem essa piscina bem legal Tem uma área de lazer bem massa aqui E também tem uma academia no prédio O que é perfeito pra eu voltar aos meus hábitos saudáveis E o mais legal é que ele trabalha na Adidas E esse mês teve tipo uma queima de estoque Não era nem queima de estoque Era umas amostras da última estação Então ele me deu todo esse lookinho aqui Eu tô parecendo agora uma rata de academia Quem vê, pensa que eu já faço academia há muitos anos Não é exatamente assim, mas ninguém precisa saber Então vou começar aqui o meu dia de Singapura Bem saudável Eu tenho que colocar meu nome aqui Isso eu me lembro Então vamos lá Começaram o dia de academia E olha que clima lindo Tá um abafado Mais importante que tá calor e tem sol Vamos lá Essa é a cidade com mais prédios bonitinhos Contemporâneos que eu já fui Olha só esse daqui A direita É residencial? O Asi Square Sim Parece que sim, tem cortininha Mas olha isso, que loucura Nossa, imagina você estar no apartamento com aquela parte no meio Você vê toda a cidade? Toda não, mas eu tenho uma ótima vista Hoje então estou passeando aqui no Marina Base Que é Marina Base Aqui fica a parte financeira Por isso vocês podem ver esses prédios maravilhosos E aqui na beira da Marina tem muita, muita, muita coisa Pra começar a ter alguns restaurantes lá E daí tem tipo o Museu de Artes e Ciências Que talvez a gente vá hoje Tem a loja da Eu não me lembro se é da Gucci Ou... Ah, é uma loja assim De marca cara Vários outros museus Tem muita coisa, muita coisa Então vou mostrando pra vocês Aqui é uma das partes mais bonitas Tem Singapura Não vou falar que é a parte mais bonita que tem não Porque aí Singapura 90% de Singapura é bonita É uma das partes bonitas de Singapura Ih, tá um calor Tá um calor Mas tá um calor Um calor Tô suando até onde não existe Nossa senhora Mas tudo bem Eu não vou reclamar muito não Porque depois eu fico falando mal do inverno Então eu prefiro suar porque passa frio A gente tá indo agora nesse museu aqui Que é o Museu do Futuro A gente passou por toda essa parte do shopping Pra andar no ar-condicionado Que a gente não é obrigado a ficar nesse calor Eu não tenho certeza se a gente tem acesso com bilhete A todas as posições Porque eu vi no site Tem umas 5 posições diferentes Então vamos ver Vou mostrar pra vocês o que der pra mostrar O que não pode ir mal no fim, né E vai ter uma parte de realidade virtual Que não vai dar pra mostrar pra vocês Porque vocês não tem um óculos de realidade virtual E o YouTube não faz realidade virtual Mas acho que essa é a parte mais legal Que é uma exposição sobre A gente tá no mar de ar Eu só esqueci da exposição Mas acho que vai ser divertido Só porque é VR de realidade virtual Já é meio caminho andado pra ser bom Eu não consigo lidar com a beleza desse lugar E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau A gente acabou de fazer um desenho aqui Que ele ficou passando no telão, aquele telão ali Do aquário E também a gente pode fazer uma Alguma dessas Dessas daqui, que é um carro Outras coisas, e o legal desse É que ele fica 3D depois O do peixinho não ficava 3D Aí não sei se a gente tem tempo Que eu tô indo pra outro museu agora E tem essa parte super legal, mas só criança Pode entrar Só os adultos, só as crianças E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau